Fobia de lugares fechados, de sangue, fobia de aranha ou de voar de avião. Hoje você vai saber quais são os tipos mais comuns de fobias e por que elas se desenvolvem. E ainda, qual a diferença entre o medo e a fobia? Quando é necessário procurar ajuda? Será que é possível ficar curado? É o que o nosso convidado vai explicar no Ligado em Saúde de hoje. Eu sou o Theodor Lovencron, eu sou psicanalista e psiquiatra, professor associado da Universidade Federal do Rio de Janeiro e membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. Estou aqui para conversar com vocês sobre fobias. Tudo bem, doutor Theodor? Tudo bem. Prazer em te receber aqui hoje no Ligado em Saúde. Também é um prazer estar aqui com vocês no programa, Marcela. Vamos entender o que são as fobias, né, doutor Theodor? Qual a diferença? A gente fala às vezes em fobia como sendo um medo intenso, mas ela tem uma diferença para o medo, né? Qual a diferença da fobia para o medo? Bom, a fobia é uma manifestação de grande sofrimento, né? O medo é uma manifestação de proteção. É uma manifestação que está envolvendo alguma coisa real, um perigo real que a pessoa tem. Enquanto que a fobia é uma experiência subjetiva. O perigo não é externo, é um perigo interno. O indivíduo tem uma vivência de um perigo interno e que por mecanismos psíquicos é transformada em um perigo real, do qual ele não tem consciência de que é uma projeção de uma questão subjetiva. Mesmo que aquele objeto, né, ou aquela situação que provoque essa reação fóbica nele, mesmo que aquilo seja de fato perigoso, ainda assim é uma fobia? A gente chama de fobia? Não. Quer dizer, o fator fundamental é que o indivíduo que experimenta a sensação de fobia, ele julga que a preocupação, o temor é irracional. Enquanto que o medo é uma experiência que o indivíduo sente como uma questão real, perigosa, o indivíduo tem a experiência subjetiva que a preocupação dele é excessiva, é irracional. É como se fosse um medo além, que vai para além do que aquilo realmente representa como perigo, né? Exatamente. É muito maior, é desproporcional. Na medida que não é um perigo real, o indivíduo percebe que é uma desproporção entre a apreensão dele e o real perigo que aquilo representa. E a gente sabe que existem vários tipos de fobias e existem grupos, né, que são os mais comuns. Vamos dar uma olhadinha? Eu separei e coloquei ali na tela para você explicar. Olha lá, a gente tem três grupos, né? Agorafobia, fobia social e fobias específicas. Vamos começar pela primeira. O que é isso? A agrofobia é o temor, o medo intenso de espaços públicos, né? Quer dizer, com frequência a agrofobia está relacionada com o transtorno de pânico. Existe o transtorno de pânico com a agrofobia, ou seja, a pessoa apresenta um quadro de pânico, um quadro de ansiedade muito aguda, com comitantes físicos de dispineia, de falta de ar, de taquicardia, sudorese, sensação que pode ser tanto de sensação de ataque cardíaco ou então de loucura, perda de controle, e que esses indivíduos, então, posteriormente começam a ter temor de espaços públicos, de sair, de poder voltar a ter esse tipo de quadros, né? Existe, então, o transtorno de pânico com agrofobia e o transtorno de pânico sem agrofobia e, no caso das fobias, são agrofobias sem pânicos, mas, de modo geral, há uma concomitância nos quadros clínicos de pânico e agrofobia. Isso se mistura um pouquinho, né? E a gente tem essa segunda, que é a fobia social. A fobia social, existe duas modalidades, é o medo desproporcional a situações de exposição pública do indivíduo. Tem tanto tipo de desempenho, fobias de desempenho, e fobias mais generalizadas. Então, seria o quê? Falar em público? Quais outros exemplos que tem? Essa é a situação que começa em ter que expor em sala de aula, seja no colégio primário, depois já no secundário, ou então na universidade, depois em situações já de desempenho público como profissional, né? E existem situações nas quais a fobia já é mais generalizada, não só em termos de desempenho. Certo. E tem as fobias específicas, que é esse nosso terceiro grupo, que ela tem alguns tipos, né? As fobias específicas têm subtipos, né? Quer dizer, são as fobias de animais ou zoofobias, né? São as fobias de elementos da natureza, que é trovão, água, quer dizer, são alterações da natureza e vivido com grande apreensão. Tanto os animais como de elementos da natureza, de trovão e outras manifestações da natureza, são comuns de se apresentar na infância, né? Quer dizer, as crianças pequenas, elas não estão ainda com uma capacidade de desenvolvimento muito elevado, então o contato com a natureza favorece muito essas situações de fobia. Na verdade, na infância, o medo e a fobia, elas são quase que indistinguíveis, entendeu? Mas tendem depois, gradativamente, a se constituir fobia propriamente dita, né? As fobias situacionais são os terceiros subtipos, que são muito típicos. Temor de alturas, temor de avião, temor de elevador, são situações de lugares fechados, né? E por último, são as fobias, tipo subfobias de injeções, sangue e ferimentos, né? São pessoas que, sob a condição de tomar injeções ou ver sangue, elas têm um quadro de angústia muito intenso, podendo chegar até ao desmaio, né? Isso ajuda a classificar, né? Até o profissional de saúde entender. Na verdade, a gente pode dizer que qualquer situação, qualquer objeto, elas podem se constituir em quadro fóbico. Isso que eu ia te perguntar. O que caracteriza a fobia é que o indivíduo tem uma ansiedade, né? Essa ansiedade atinge um nível muito grande, então, por mecanismos psíquicos, há um deslocamento, uma simbolização e uma projeção em um determinado objeto que guarda inconscientemente uma relação com um conteúdo de sofrimento que o indivíduo não tem consciência. E que só através de um processo terapêutico, ele pode resgatar a origem primitiva daquela fobia. Agora, muito importante também é considerar o seguinte, que não raro as fobias, na clínica, elas estão em comorbidade com outros transtornos, né? Quer dizer, na verdade, a fobia, ela é um dos tipos dos transtornos ansiosos, né? Os transtornos ansiosos, que podem ser transtorno de pânico, as fobias, as agrofobias, transtornos obesos compulsivos, transtorno de estresse, postos traumáticos, que esses são os transtornos de ansiedade. Então, a fobia, os transtornos fóbicos, corresponde a um dos subtipos dos transtornos ansiosos. Perfeito. E voltando um pouquinho, falando de sintomas ainda, você falou dessa reação, mas as pessoas costumam ter até sintomas físicos ali e basta estar em contato apenas com um objeto fóbico ou pode ser que essa pessoa pensando naquilo também desenvolva algum tipo de reação? Quer dizer, no caso, digamos, da agrofobia, né? Quer dizer, as pessoas podem, quer dizer, estar preocupadas só pensando, elas podem voltar a desencadear um quadro de pânico que pode apresentar. E, evidentemente, que essas fobias, elas podem se apresentar apenas com um temor exagerado, né? Que o indivíduo passe a evitar aquela situação, né? Ou pode chegar até um quadro mais intenso de manifestação de pânico, propriamente dito. Vamos conhecer a Tânia. Ela tem 50 anos, ela desenvolveu uma fobia, ela vai explicar para a gente como é que foi isso. Vamos ver. Eu tirei carteira mais ou menos aos 19, 20 anos e dirigir nunca foi uma coisa muito fácil para mim, né? Na época eu achava que eu estava insegura ainda, toda hora eu inventava alguma desculpa para não pegar o carro, então porque, ah, estou saindo do plantão, estou muito cansada, melhor eu não ir porque eu posso cochilar na ponte. Sempre, entendeu? E cada vez que eu dirigia, quando eu acabava, que eu chegava ao meu destino, eu pensava, era uma sensação, assim, de que eu tinha passado por uma grande aventura, uma coisa muito difícil. Então nunca foi tranquilo. E, assim, nunca peguei o carro direto. O carro não fazia parte da minha vida, sabe? De vez em quando eu falava, não, hoje eu vou, mas sempre com essas desculpas. Aí até que as coisas foram indo, quando foi em 98 eu tive uma depressão muito séria, grave, e aí eu parei de dirigir e aí nunca mais peguei mesmo no carro. E aí começaram algumas situações, tipo assim, meu marido passou mal uma madrugada, estava eu, ele e meu filho, teve que ser operado de urgência. Eu não tive coragem de pegar o carro. Chamei um táxi, não conseguia táxi, aquele desespero. A cada vez que eu pensava em pegar o carro, eu chegava a sentir, assim, os braços ficavam dormentos, a mão suando, sabe? Taquicardia. E eu comecei a me forçar a pegar o carro. Aí teve um dia que eu saí do carro, subi à rua, na hora que eu fiz a curva eu parei, assim. Aí eu parei e não conseguia fazer nada e tava totalmente, sabe? Fiquei o corpo todo dormente e chorava, chorava, chorava. E aí eu desespero, porque eu tava sozinha e eu queria dar a volta no quarteirão pra botar o carro de novo na garagem e não conseguia, foi assim, desesperador. Uma coisa é você não querer fazer alguma coisa. Você não conseguia, entendeu? E aí, assim, todo mundo à sua volta, assim, tudo bem que eu sei que a maioria das pessoas vive sem dirigir, mas, assim, só que, né, não é a nossa realidade, né? Aí você vê todas as suas amigas dirigem, ah, vamos combinar de encontrar não sei aonde, não dá porque eu não dirijo, ou então tem que pedir uma carona, entendeu? Eu me senti humilhada de dizer que eu não consigo, porque não era uma escolha, né? Que eu falei, eu tenho amigas que não dirigem, tenho amigos que não dirigem e que declaram que não querem dirigir, né? Mas não era o caso, eu queria, entendeu? É, quando ela relata a sensação que ela teve, né, como ela paralisava diante daquela possibilidade de ter que dirigir, a gente entende bem. Eu acho interessante, foi um fragmento muito pequeno, né? Mas é interessante porque esse vídeo já demonstra aquilo que eu já tinha referido, que as fobias, elas, com frequência na clínica, elas estão associadas com outros transtornos. Ela ali mesmo referiu que ela tinha tido um quadro de depressão. Então, como eu tinha mencionado, um quadro fóbico, um transtorno fóbico, que pode estar associado com outros transtornos ansiosos, mas também pode estar associado com transtornos de humor, como transtorno depressivo, como no caso ela revela, né? Ou, às vezes, em função dessas manifestações, a dificuldade de controle desses quadros fóbicos, o indivíduo pode também desenvolver dependência de drogas. Então, são comorbidades que aparecem, como ali está presente, né? Verdade. A primeira hipótese que eu posso fazer a respeito dessa experiência, porque o que é importante é entender isso como um sintoma que tem que buscar um sentido, né? Então, o carro, como ali descreve, é um meio de transporte em alguma direção. Naquele momento de vida, quer dizer, ela desejava dirigir, mas, ao mesmo tempo, havia uma força que ultrapassava o nível da consciência dela, que impedia dela, né? Então, eu suponho que esse deslocamento que eu mencionei, que na fobia está presente, corresponde um deslocamento da dificuldade de caminhar num certo caminho de vida, já que ela estava, nesse momento, com a depressão e com as inseguranças decorrentes disso. É interessante essa explicação, né? Porque mostra para a gente que não é o objeto em si ou a situação em si, mas é o que aquilo representa. Eu suponho que era, o caminho da vida, naquele momento, para ela, devia estar difícil. E se transferiu, ao invés de ver nessa globalidade, que é o trabalho terapêutico, psicanalístico, que faria, né? Quer dizer, ela fixou numa coisa. Então, se a pessoa fica preocupada apenas com o carro, dirigir o carro, ela esquece da direção da vida e não precisa se preocupar com isso, já que está tão difícil fazer esse caminho. Mas essa fobia pode vir por algum trauma específico com aquela situação também, né? Suponho aqui, uma pessoa que tenha sofrido um acidente de carro, algum parente próximo, e aí, então, desenvolveu uma fobia de dirigir. Isso pode acontecer? É importante considerar o seguinte, mesmo que existem fatores constitucionais herdados, experiências infantis e experiências atuais de frustrações, de sofrimento, quer dizer, no caso das fobias, predominam os fatores ambientais atuais ou as experiências infantis. Certo. A gente vai fazer um rápido intervalo, doutor Teodor, e daqui a pouquinho a gente fala, então, sobre os caminhos para tratar a fobia. É já, já, não sai daí. Estamos de volta, a conversa de hoje é sobre fobias. E o nosso convidado é o psicanalista e psiquiatra Theodor Lovencron, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Doutor Theodor, a gente falou um pouco, então, dessas causas no bloco anterior. Eu queria entender, quando essa causa está ali, vem da infância, né? A reação desses pais ou de pessoas próximas a essa criança, a reação dela a um medo, a um determinado objeto, isso também pode ajudar para que ela desenvolva uma fobia? Eu acho que essa questão é importante. Como é que existe essa condição? De que maneira, você pergunta, como é que os pais podem transmitir isso para os filhos? Se transmite ou não, né? Eu acho que sim. Eu acho que toda a nossa formação depende daquilo que é a nossa constituição e da experiência com as figuras mais significativas, né? Então, a fobia também vai sofrer essa influência da relação com os pais e as figuras significativas da infância. Então, quer dizer, a questão que se coloca é como é que os pais transmitem para os filhos a fobia, né? Então, poderia ser pensado que é uma transmissão genética, né? Ou é uma transmissão que eu chamaria transgeracional. O que é que é essa transmissão transgeracional? É tudo aquilo que representa a comunicação que os pais têm com os filhos, que é aquilo que conscientemente ele quer transmitir, mas que também conscientemente ele transmite. Então, eu penso que é predominantemente, através dessa transferência, essa comunicação transgeracional, é que as fobias são levadas de pais para filhos. E é interessante que essas marcas infantis que levam à fobia nas crianças, elas podem ser tanto decorrentes de falta de cuidados como excesso de cuidados. Você pode dar um exemplo para a gente, para ficar bem claro? Por exemplo, uma criança que tenha desenvolvido ali uma fobia de trovão, né? Como que foi, como que você acredita que tenha sido essa relação ali, de acordo com essa sua explicação? O trovão é um acontecimento da natureza normal. Quer dizer, a criança vai aprender o significado do trovão, não só por aquilo que ele vê, mas principalmente aquilo que é transmitido através dos pais, como os pais sentem o trovão. A reação, né, dessas pessoas próximas. Esse modo com que os pais vivem aquele acontecimento é incluído na própria experiência. Eu diria que é como se fosse a letra e a música da experiência. O acontecimento que a criança vê seria a visão, mas a música, o colorido daquilo é dado pela reação que os pais têm. E como a vida tem a letra e a música da vida, então esse canto fica dentro da pessoa. Perfeito. E nem sempre essa pessoa precisa buscar ajuda, né? Eu imagino que devam ter fobias que vão atrapalhar a sua vida e outras que nem tanto. Então seria essa a marca, a referência aí para a gente entender se a gente deve buscar um tratamento? Quer dizer, fobias por si só não é condição de transtornos fóbicos. Fóbia, como a gente já mencionou, elas estão presentes no desenvolvimento da criança, né? Como também pode estar a presença em adultos, né? Entretanto, eles só vêm se constituir problema de saúde quando provocam um grau de sofrimento excessivo ou um prejuízo do desempenho do indivíduo. Aí sim é que justifica a busca de ajuda. A Tânia buscou ajuda, né? A Tânia que a gente conheceu no bloco anterior e ela vai falar um pouquinho sobre essa experiência. Vamos ver. Pegou uma hora que eu pensava praticamente 24 horas nessa situação, né? Por que eu não consigo? Por que eu não consigo? E aí eu resolvi pesquisar na internet, porque eu já tinha ouvido falar que existiam clínicas especializadas que faziam esse tipo de tratamento. Lá o tratamento consta de duas horas de terapia em grupo, que é muito importante isso, porque você percebe que não é só você que tem esse tipo de problema. E no grupo a gente vai conversando sobre como foi na aula, as angústias, o medo de cada um, isso aí dilui essa sensação. E uma hora de aula prática com acompanhante terapêutico. Quando chegou na hora de eu começar a fazer os meus objetivos, o que é que é objetivo? Quando você começa a dar, a objetivo não, tarefa que eles chamam, você começa a dar voltas no quarteirão no seu carro, eu comecei a ter crise de ansiedade assim, brapa, sabe? Eu pensava, amanhã de manhã eu vou dar a volta no quarteirão. À noite eu tinha aquelas crises de choro e ficava toda dormente, taquicardia. Mas aí foi justamente nessa época que tantas colegas da terapia como a terapeuta me ajudou, entendeu? Eu não parei, eu enfrentei. Na hora eu conseguia respirar fundo e fazer. E foi um momento difícil que eu pensei assim, olha, pra que tanto sofrimento, né? Pra que que eu tô me fazendo isso, né? Eu cheguei a falar um dia na terapia, gente, é dor demais, sabe? Mas passou. Dirigir hoje pra mim é normal, faço tudo, viajo. É uma sensação de vitória, não é só pela questão de dirigir, sabe? É questão de saber que você é capaz de conduzir a sua vida, sabe? Então é possível vencer uma fobia como ela conseguiu vencer? É interessante a valorização da psicoterapia, como aí no caso do relato que ela fez, né? Quer dizer, uma psicoterapia de grupo e depois teve uma atividade mais psicopedagógica e relacionada, né? Quer dizer, me parece que esse tipo de tratamento que ela desenvolveu tá ligado a uma das correntes importantes da psicoterapia, que é a terapia cognitivo-comportamental, que visa descondicionar aquela resposta à direção de carro. Ela descondicionar isso. Então essa pessoa, ela é estimulada a se aproximar de alguma forma daquela situação ou objeto que lhe causa fobia, certo? Então isso vai sendo ali numa experiência progressiva, né? É, quer dizer, há um trabalho inicial de treinamento, de relaxamento, e a pessoa é, em caráter virtual ou real, é progressivamente dos menos perigosos até os mais perigosos daquela experiência de sofrimento. Para a pessoa, ela vai gradualmente entrando em contato. E aí é claro que a proposta desse tratamento vai variar aí de acordo com o perfil de cada profissional, né? Quer dizer, esse é o aspecto comportamental. Existe o aspecto cognitivo dessa abordagem, que é mais método de persuasão para fazer com que a pessoa se disfarça desse tipo de preocupação. E é possível que seja necessário também entrar com algum tipo de medicamento em alguns casos? Quer dizer... Seriam casos mais graves? O uso de medicamentos está indicado quando existe um sofrimento muito agudo, a dificuldade de poder desenvolver a elaboração psíquica das suas fobias, né? Ou então naqueles casos em que é difícil, digamos, a capacidade de elaboração psíquica, então são as fobias crônicas, né? E que então a medicação é usada com manutenção para evitar a recaída dos quadros fóbicos. E é possível que essa pessoa se cure, né? De uma certa fobia e em algum outro momento ela passe a ter esse medo excessivo e irracional de uma outra coisa, de um outro objeto? É possível que isso migre? Então, veja bem, o tratamento mostrado foi uma cura, me parece, sintomática. Ela não revelou, pelo menos, uma elaboração maior daquela experiência, com toda a sua história de vida. Então, na verdade, essa psicoterapia mais intensa em que você vai encontrar as raízes dessa sua fobia são fundamentais para que você não acabe transferindo para outro objeto ou situação essa fobia que você tinha, né? Sim. Mas a verdade é que as demandas das pessoas variam. Existem pessoas que buscam uma solução mais imediata e com isso se satisfazem. Então, podem ficar satisfeitos com esse tipo de abordagem que a paciência aí mostrada teve. E outras têm uma expectativa, uma mentalidade psicológica maior e querem, então, buscar mais profundamente. Então, vai depender também da motivação de cada um e do preparo de cada profissional, das preferências de cada profissional. É, né? E como você falou anteriormente, entender em que nível que aquilo atrapalha a sua vida. Porque se estiver causando um sofrimento intenso e grande, é importante investigar, né? Entender as raízes desse problema e poder viver com mais qualidade de vida, né, doutor? Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. A gente chegou ao finzinho do programa. Eu te agradeço pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Obrigado também. E hoje a gente falou sobre as fobias, mas se você tiver alguma outra sugestão de tema ou dúvida de saúde, você pode escrever para a gente. Nosso contato já está aí na sua tela e a sua participação, você já sabe, é muito importante. A gente se encontra no próximo Ligado em Saúde. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho